Procurando o melhor banho para o seu pet? Aqui na Tipo Bicho nós temos uma linha completa para banho e hidratações. Banhos dermatológicos, antipulga e neutro. Hidratações restauradoras, multiproteínas, de morango ou rupa. Todo carinho e atenção e bem-estar para o seu amiguinho. Vem para a Tipo Bicho! Carlos Mangabeira, 165, telefone 3312-3468.